O rei de copas, sete vezes campeão da Libertadores, o maior campeão da Libertadores com título de sul-americana, jogando contra a Chapecoense Vai pro gol, campanha Se posiciona O William Thiago é o primeiro a cobrar pelo time Da Chapecoense, já posicionou a bola o zagueiro William Thiago O 27 vem pra bola, no gol, campanha Vamos pra definição dos tiros livres da marca do pênalti Pra ver quem passa as quartas na Copa Sul-Americana No gol, campanha, goleiro do Independiente, William Thiago O primeiro pênalti cobrado pela Chapecoense, na trave William Thiago joga na trave o primeiro pênalti Perde o William Thiago Tentou o canto alto, esquerdo do goleiro, jogou no trafessão O Sormani, eu prefiro que o melhor batedor faça a execução do primeiro Por que não o Kleber Santana, né? É, tem gente que pensa assim também E aí numa situação dessa, talvez fosse bom já sair na frente Danilo vai pro gol, tem o apoio do torcedor A Chapecoense perdeu o primeiro Benítez O camisa 7, Benítez Batendo o primeiro pro Independiente Já tá autorizado, foi lá fora o Benítez O Campanha não quer nem ver Vem o Benítez pra cobrança do primeiro Danilo pegou Cai no canto pra pegar tudo igual Cada um perdeu Pega o pênalti Danilo Cai certo o canto direito Pra fazer a defesa O Benítez foi lá E o Buenos Aires, hein? Pra bater esse menos Grande defesa do Danilo, tudo igual Segunda cobrança com o Kleber Santana Pra Chapecoense Vai fazer exatamente Vai fazer aquilo que você falou, amigo É Vai começar do zero, né? Exatamente Vem Kleber Santana Pra cobrança, tá autorizado O capitão experiente Kleber Santana Danilo de joelhos lá ao fundo Tá autorizado Vem pro pênalti Pra cobrança Pra Chapecoense Pegou o goleiro Pegou o Campanha A cobrança foi no meio do gol Bate o Kleber Santana Pra defesa do Campanha Perde dois pênaltis É Chapecoense Veja de novo por trás Bateu muito mal, hein? É, bateu no meio do gol, né, Sormão? É, bateu muito mal Ele esperava que o goleiro fosse sair E o goleiro ficou Pegou o Campanha Enganando o Kleber Vem, né? Vem pra cobrança Vem o experiente Vera 31 anos 43 jogos 12 gols com a camisa do Independiente Danilo aponta o canto esquerdo O Vera tá posicionado Campanha de costas de novo Vem o Vera pro Independiente Pro primeiro gol Do Independiente Vera no pênalti Batendo forte Rasteiro Independiente 1x0 O Danilo ficou parado ali no meio do gol Veio muito forte a cobrança E realmente ele bateu no canto que o Danilo apontou, né? Só que muito forte Rasteiro 1x0 Independiente Dois pênaltis cobrados de cada lado Chegando o zagueiro Felipe Machado Pra próxima cobrança Terceira da Chapecoense Aí tá autorizado Vem o Felipe Machado Se mexe na linha do gol O Martim Campanha Felipe Machado Chegando pra cobrança De pênalti Gol Da Chapecoense Felipe Machado Faz o primeiro 1x1 Com 3 pênaltis cobrados Pela Chapecoense E dois pelo Independiente Soltou a pancada Danilo vai pro gol Torcedor grita Danilo de novo Incentivando Terceira cobrança do Independiente O time argentino vai para a terceira cobrança Rigoni Aí posicionado Danilo Rigoni autorizado Vem pra cobrança Pro Independiente Danilo do centro do gol Vem Rigoni Danilo de novo Canto direito Não passa com ele Ele pega mais uma Sensacional Danilo Deixando tudo igual 1x1 de novo Empatado de novo Empatado a cobrança E o chute foi forte Ele caiu bem Caiu bem no canto de Neito Próxima cobrança Com o Denner Campanha E Denner A chance da Chapecoense Passar na frente E botar pressão Nos argentinos Ajeita ali o Denner Já posicionou a bola Vai ser autorizado Vem o Denner De joelhos o Danilo Pedindo toda a força Vem Denner Torcedor de pé Na expectativa Na expectativa da cobrança Quarta cobrança Da Chapecoense Denner Correu pra bola Bateu Gol Gol da Chapecoense Com o Denner Chapecoense Na frente 2x1 Cobrança forte Lá em cima Lá no alto Denner Bota no canto Sem ação ali Pro campanha Que foi nela Nem viu 2x1 Chapecoense Vai pro banco Em oração ali O Caio Júnior Toda a concentração Do treinador Da Chapecoense Cobrança Para o Independiente O zagueiro Nicolás Figal É o homem carregado Vem Figal Pra cobrança Gol Do Independiente Empata a cobrança O Figal Colocando no canto Esquerdo Do Danilo Com categoria O zagueiro Figal 2x2 Chapecoense Vai pra cobrança Do último pênalti De um lado E de outro Todo mundo Rezando Nervoso Nessa definição Nos pênaltis Ajeitou Bruno Rangel É a última cobrança Da Chapecoense Nessa série de 5 Pra cada lado Olha os vidrados Da moça No Bruno Rangel No artilheiro Ele vem pra bola Pra cobrança Quinto pênalti Quinto pênalti Da Chapecoense Bruno Rangel Pra bola Gol Da Chapecoense Lá dentro Bruno Rangel 3x2 Coloca pressão O Independiente Precisa marcar Pra forçar a série De pênaltis alternados Categoria Do Bruno Rangel De novo De novo pra você Bruno Rangel Pro gol Danilo Danilo Grita o torcedor O está O outro zagueiro Vai pra cobrança Último pênalti Da Chapecoense O Danilo Se pegar Define Venho com o está Pra bola Gol Do Independiente 3x3 Vamos para as cobranças Alternadas Adrenalina Lá em cima Em Sorvani É É uma pena Que o Cleber Santana Tivesse perdido Tenha perdido O pênalti dele Porque a gente contava Com o acerto Do Cleber Santana Se isso tivesse acontecido Seguramente Chapecoense Teria vencido Essa disputa E é aquela situação Não tem hora Para acabar Cada um Vai batendo um Até que um Perca E o outro Faça Gil Para Chapecoense Até agora 3x3 Gil Está posicionado Vem para a bola Para a cobrança De pênalti Pegou O goleiro Campanha Pegou Campanha Pegou O Independiente Vai para a cobrança E se fizer Se classifica Que defesa Do Campanha Olha aí Veja de novo Ele estava no canto certo Escolheu o canto Andou na linha Do gol Isso pode E depois Fez a cobrança 3x3 O Independiente Vai para o último Pênalti Com o Santos Minho Torcedor canta Sente o momento Importante Santos Minho Entrou no segundo Tempo Encarregado Da cobrança 3x3 Se fizer Acaba Classifica O Independiente Está autorizado Vem Santos Minho Para a bola Danilo No gol Santos Minho Pegou Danilo Danilo Espetacular O Danilo Canto direito Está fechado Ali não entra Nada Danilo Pegou de novo Que coisa Fantástico Danilo Terceira Grande defesa Do goleiro Da Chapecoense Veja a cobrança Do Santos Minho Ele corria Para o abraço Ele corria Para festejar Parou No meio Do caminho Olha o desespero Do Gabriel Milito Cobrança Do Matheus Biteco Vem para a Chapecoense Matheus Biteco Para a cobrança Gol Matheus Biteco Converteu Chapecoense 4 a 3 Lá em cima Lá na coruja Bonito Chapecoense Na frente Bota a pressão Para cima Do Independiente Olha aí Veja de novo Matheus Biteco 4 a 3 Torcedor Está confiante Está dando força Para o Danilo Toledo O lateral Toledo 26 Vem para o jogo Vem para a batida Vem para a cobrança De pênalti Olha o Danilo Se mexendo Postura diferente Agora Vem o Toledo Gol 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 do Independiente 4 a 4 O Danilo Pegou os 3 pênaltis Dele Pulando para o lado Direito dele Danilo Eu não imaginava Que de fato O jogador Fosse para ter No canto esquerdo Dele Cobrança do Toledo Botando no fundo Da rede 4 a 4 Está chegando Tiaguinho Que clima Que definição Muita emoção Para você Nesse jogo De oitavas É no pênalti Olha o Tiaguinho Já está autorizado Vem no pé esquerdo Para a cobrança Tiaguinho Para Chapecoense Gol Tiaguinho Quase Quase O Campanha Pegou Chapecoense 5 a 4 Estamos Nas cobranças Alternadas Bota a pressão Para cima do Independiente Quase O Campanha Tirou Foi no canto Certo Vem o Talia Fico Vem o Talia Fico Talia Fico Posicionado Torcedor está acreditando Danilo no gol Caio Júnior Nem vê Talia Fico Para a cobrança No pênalti No pênalti Danilo 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 0 a 0 A gente vai para o intervalo Na volta Tem Flamengo E Palestino Continuem ligado Fox Sports Torcemos juntos Torcedor